Estamos de volta com o programa da Sabrina Hoje pela primeira vez recebendo Molechan E eu vou realizar o meu sonho agora De dançar com o Molejo e o Tchan De ser a japa do Tchan A japa do Molechan A japa do Molechan Depois, entendeu? De Carla Pérez, das Cheilas Depois da Loura, da Morena, do Tchan Da Débora Brasil Da Débora Brasil, que arrasava Eu amava a Débora Agora, gente Eu tô com um pouco de vergonha Eu vou falar a verdade pra vocês Será que eu tiro o roupão ou posso dançar de roupão? Não, tira Tira Tudo que é bonito é pra ser mostrado Ai não, ai Vivi, calma Vivi Calma Vivi Vai Vivi, tira Ela me diz Ela me diz Vocês tinham me acusado antes Eu tinha feito uma dieta Com a Vivi, entendeu? Vai Vivi Tira, tira Vai, cumpadre Vai, cumpadre Tira, tira Uau Tá igual O que é que é isso? O que é que é isso? É abundância? O que é que ela fazia assim? Isso A porta é assim, cumpadre Gente, agora é o seguinte Tá? Eu Eu tenho um problema muito grande de concentração Eu tô com medo Ó, vou dar uma voltinha, tá? Dá uma voltinha, por favor Tá em câmera lenta Eu já tenho 36 Eu preciso um sorte um pouquinho maior Entendeu? Muito obrigada Eu tô aqui emocionado Eu tô emocionado E eu tô emocionado porque eu sou fã Eu sou muito fã E eu sempre serei fã Do Tchan e também do Molejo A gente agradece Eu tô me divertindo demais aqui hoje Gente, vou falar uma coisa pra vocês Eu sou a pior A bailarina mais engolfada que vocês já tiveram A bailarina não importa Com o Molechan a gente vira tudo criança Isso Toma aqui o microfone Que agora eu sou dançarina Não vou ter microfone Toma, Vivi Chega de falar Molechan E a nossa dançarina Nossa Japa Solta o som, Molechan Japa Vamos lá, Jojo Nossa Japa Com vocês A Japa do Japa A dança é fácil Não tem que chegar não E lá na Ásia É das plantas do Japão O Latino-Americano Onde é do Brasil Chega esse cara A perder o caminho A dança é fácil Não tem que chupar pra É verdade Nada abre Não tem que chegar não Onde é do Brasil Chega esse cara Onde é do Brasil Vem do Oriente Pra mexer com a gente Vem lá no Zona Que bom você tem Se é que você gosta Se é que você deixa Todo mundo ligado Na dançada Vem do Oriente Pra mexer com a gente A Sabrina A queixa do Japa Onde é do Brasil Vai na dançada A Sabrina 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 Realizou o sonho dela